A Planta Pajosa é a segunda unidade daqui do Norte do Pará a ser criada. Ela foi criada em 1974, 19 de fevereiro de 1974. E hoje nós estamos aqui na comunidade de Jamaracuá para fazer esse levantamento dos moradores da Floresta Nacional do Tapajós e ver as condições desses moradores como eles estão vivendo hoje aqui dentro da unidade. Nós fazemos parte da equipe de cadastradores e entrevistadores e nós estamos também fazendo esse trabalho e ao mesmo tempo conhecendo a realidade das famílias ribeirinhas e como essas famílias vivem, o que elas consomem, o tipo de moradia, o que elas pensam, quais os tipos de programas que elas têm acesso. Nosso artesanato é feito da semente e da borracha, nós fabricamos eles. Esse é o tento amarelo. Esse aqui é o tento vermelho que a gente usa aqui. E tem essa outra espécie de saboneteira pequena e o tento amarelo. Tem a semente do jutaí, ó. Esse aqui é a semente do jutaí. Esse é o olho de boi. Esse aqui a gente chama de folha de manta. Folha de manta. Manta seca. Transformada. É, da latex da seringa. Você me acredita que foi que nós vendemos mais bem, foi agora. Eu já vendi brinco, vendi colar, já vendi porque é da capa de agenda. E as minas também já compradas, nós já entreguemos 26 quilos também para o Santarém desse material. A gente está vendendo bem agora essa arte que a gente fizemos agora. A gente tem a criação de abelha. É a canudo, a jandaíra, boca de renda e a jandaíra preguiça. Eu tenho uma produção mais ou menos de 300 litros de mel por tirada. Aqui eu vendo não só para os comunitários, como os visitantes também vêm à procura do mel. Então, é uma fonte de renda para mim que está dando certo. Esse cadastro é o seguinte, tem que ir na sua casa, tem que tirar fora da sua casa, tirar fora de você. Está lá mesmo, na galinha. Ele tem um GPS, tem que tirar o ponto, ele tem que ser na sua casa, entendeu? Isso assim que é bom. Porque aí depois eles vão fazer um mapa das residências da galera, entendeu? Porque esse caminho aqui, ele é ré para você acertar, vai sair lá em casa. Vai sair lá. Aí passa tudo no mangue e vai embora. Lá na frente tem um pouquinho de lama, mas é duro, tem um canalzinho assim. Se atravessou, vai embora direto já. Carteira de pescador, só a fonte de Atena. Pedra, arisqueira. Isso aí. Atividade pesqueira. O que você pega aí? Caranguejo de galho. Pegou tainha? Ano passado? Tainha, coca. Qual foi os peixes que você mais pegou ano passado aí? Ó, tainha. Ó, as vermelhas. O vermelho. Tainha, vermelha e roubalo. E roubalo. Como é que você armazena esse pescado depois? Esse peixe você pega só para comer? É. Então no caso você não gela ele, não salga não, né? Pegou, chegou em casa e meteu a paca, a jaca pôr nela. Tem gerador? Aqui? Não. Não. Máquina de tirar foto? Também não. Ar-condicionado? Piorou. Ventilador? Também não. Só a natureza de Deus mesmo. Ferro de passar roupa? Não. Forninho elétrico? Não. Fogão? Aqui tem um. Tem mais alguma coisa que eu não falei aqui que você tem? Não, o que tem aqui é inchado, inchado, dá uma coisa marchada. Tem mais de mão mesmo, né? Manual. Rapaz, isso tudo é isso, ó. Acabou. Isso tudo aí só. O que é bom para você? O que você gosta de deitar aqui no lugar? Ah, eu gosto mesmo de plantar, eu gosto de ficar aqui. Fica mais na rosa. É mais sossegado. É, é uma cidade muito nova. Bom dia. Para mim aqui é um sossego. É, é um sossego. É, é um sossego. É. Legenda Adriana Zanotto